falando da definição da nova cervejaria oficial da Oktoberfest de Blumenau, a 37ª edição que vai acontecer nesse ano de 2022 em outubro. Eu vou conversar ao vivo com o Estevão Limana que tá lá no Salão Nobre da Prefeitura de Blumenau. Bom dia pra você Estevão. Olá Rodrigo, bom dia pra você, pra quem tá nos assistindo aqui do Banço Geral Blumenau. A coletiva de imprensa para o anúncio da cervejaria oficial terminou agora há pouco. A Ambev, pela 28ª vez então, será a empresa responsável por ser a cervejaria oficial da Oktoberfest deste ano e também da Zomerfest no ano que vem. Quem vai explicar melhor pra gente é o secretário de Turismo, Marcelo Groh, que tá aqui com a gente. Secretário, bom dia pra você. Temos aí então a volta da Ambev para a Oktoberfest, mas também um processo mais difícil, cerca de 2 milhões e meio de reais a proposta, a única empresa que se interessou e Blumenau retomando a festa, a maior Oktober das Américas. Bom dia. Nós estamos bastante contentes de ter a Ambev de volta ao Oktoberfest, mas nós temos ao longo desse ano anunciado os nossos grandes shows internacionais, as nossas grandes atrações internacionais, Tintupe, Peter Wacker, o Vox, os grandes patrocinadores que se juntam e agora se junta ao Oktoberfest Ambev. É a Ambev que já tem uma história dentro desse evento, uma história marcante com mais de 27 edições e essa sendo a 28ª e a gente tá muito contente, muito feliz, mostrando a força que a Oktoberfest tem, a marca Oktober, a força de Blumenau e isso só vem se incorporar, a Ambev se incorporar a esse grande esforço dessa retomada. Secretário, além de ser cervejaria oficial, qual é a outra contrapartida, vamos dizer assim, que a cervejaria vai ter aqui em Blumenau? Bom, são várias contrapartidas, a começar pela decoração dos pavilhões da Vila Germânica, palcos, enfim, são uma série de ações que a própria cervejaria vai fazer durante a Oktoberfest, que quase que duplica esse valor de patrocínio, enfim, é um grande trabalho, é um trabalho que já começa na próxima semana com a Ambev junto com a direção da Oktoberfest para que a gente possa, e não tenho dúvida nenhuma de afirmar, fazer a grande Oktoberfest, as maiores de toda a nossa história. Secretário, alguns meses atrás nós tivemos o processo de licitação também para a cervejaria, mas que foi cancelado, não teve nenhuma empresa que se interessou, já que havia outras contrapartidas, como a construção do museu, do boulevard, dessa vez a empresa não vai ter essa contrapartida, é somente a cervejaria da festa. Somente a cervejaria da festa. Nós vivemos um momento, dois anos, dificílimos para o setor de turismo, para o setor de eventos, e era um momento de expectativa, se nós teríamos a outubro de 2022. Então, logicamente, nós mudamos o nosso modelo de licitação para um ano, para que a gente possa buscar agora, com a retomada, um novo modelo de licitação para as edições a partir de 2023. Ok, secretário Marcelo Grô, obrigado pela participação, tá aí as informações, Rodrigo, logo mais à noite, no Ender Notícias, a gente vai trazer uma reportagem completa com todo esse histórico do processo solicitatório e também as demais informações a respeito da cervejaria oficial da Oktoberfest 2022 e da Zomerfest 2023. Eu volto com você. Obrigado, Estêmbro Limana, né, e só para complementar as informações aqui do Limana, que falou ao vivo lá da Prefeitura de Blumenau com o secretário Marcelo, a Ambev agora, né, que é uma grande empresa, é a maior do mundo até em termos de cervejas, né, tem várias marcas aí, ela ainda vai definir qual vai ser o chope oficial, a cerveja oficial. Tá se falando aí que pode ser Spaten, pode ser Patagônia, tem a Brama que tá no portfólio deles, então, né, para os apreciadores aí de cerveja aguardar mais um pouquinho para essa definição e as cervejarias artesanais vai ser lançado um processo licitatório. Em breve, conversei até por telefone agora a pouco com o Guilherme também do Parque Vila Germânica, eles vão lançar isso, então as cervejarias artesanais ainda tem essa definição pela frente, tá bom?